Senhoras e senhores, a Jabiraca do Manuanted está aqui e não quer pegar de jeito nenhum. Eu vou fazer alguns testes aqui, vou ver se eu pego o diagrama elétrico, o manual de serviço, que não tem faísca. O que eu for fazendo de teste, eu vou gravando e vou mostrando para vocês. Então eu já removi aqui, removi as velas dela, certo? Na lógica ela tinha que ter faísca, deu uma limpada, estava bem carbonizada, tá? E, olha lá, vamos ligar aqui. Paral liga. Outro testezinho que eu fiz, olha, com um... Vou ter um Velocipede aqui me derrubando. Olha, outro testezinho, é o seguinte, olha. Lampadezinha de teste, certo? Aqui, olha, no negativo, tá? Paralelizinha de teste negativo, eu vou pegar um tripé para ficar melhor. E positivo. Olha, está escuro, né? Tem positivo, tá? O negativo lá está dando continuidade, tudo certinho. Só que, conversando com o Wallace, que é a mecânica de São Paulo, é o que ele me disse que pode ser que não está pulsando, né? Pode ser que a bobina esteja boa. Ó. Então eu ia tirar da minha para fazer o teste, só que a minha é diferente. Ó. Deixa eu deixar ela no rumo aqui, ó. Para dar para visualizar. Então os primeiros testes serão esses. Que eu farei, ó. Não pega, não pega, não pega, não pega. Esses são os primeiros testes. Não vou condenar a bobina, claro, porque eu não sei se ela está boa ou ruim. Pode ser que ela está precisando de um negativo. Ele falou que o outro teste é o seguinte. É... Pulsar o positivo e pulsar o negativo para ver se faisca. E é o que eu vou fazer agora. Vamos ver. Porque se faiscar, a bobina está boa. Aí o problema, logicamente, vai ser o CDI. Manual. Tá? Peguei um fio. Um fiozinho aqui. O manual diz para fazer isso. Desconectar o positivo. Fazer um jumper direto na bateria. Certo? E ver. É... Eu vou pôr o diagraminha que está aí, mas eu vou começar a desmontar ela. Eu vi que a bateria começou a ficar fraca. Já deu muitas partidas. Então eu vou tirar tudo. Tirar tanque. Tirar tudo. Deixar só. Só ela. E resolver esse negócio da partida. Peguei um carregadorzinho de bateria. Deixar ela pegando a carga. E vou desmontar. Tirar o banco. Tirar o tanque. Para entender. Vou analisar esse diagrama elétrico dela. E eu não gosto de ver. Eu gosto de... Eu gosto desses troços no papel. Não gosto de ver no celular. Mas para ficar melhor. Eu acho que eu vou abrir lá no computador. E que a tela é maior. E tentar dar uma analisada. Vamos tirar o banco. Para quem não sabe como eu tiro o banco. Como eu tiro o banco de uma rarlona. É assim. É assim. Olha, tem gente assistindo ali. Vamos tirar o banco. Bom, já comecei a achar uns trens aqui. Que eu não sei se... Não sei o que é esse. Não sei o que é esse. Se está escrito... É... USA. Esse pode ser que seja o CDI. PIN, SPEED... É... Vou ter que ver o que é esse. Agora, achei umas coisas aqui. Deixa... Um pouco suspeito. Ó. Uma emenda. Mais ou menos. Ele disse. Que esse defeito era intermitente. Tinha hora que dava e ela voltava. Temos um relêzinho. Provavelmente partida. Pode ser que o problema esteja aqui, pessoal. Ó. O fio que começou a comer. Começou a ralar em alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu ver essa emenda aqui. Ver se tem alguma ligação. Não sei. Mas isso está me cheirando um alarme. Porque, ó. Isso não deve ser original dela, ó. Um fio pescando aqui. Outro fio pescando aqui. Outro fio pescando aqui. Eu vou eliminar isso. E ver se volta... Se volta a faísca. Pode ser isso que está matando a partida dela. Vamos ver. Sai fora. Tirei. É... Ó. Não sei não. Aqui tem que refazer, ó. Tem três pelésimos fixando. Vamos ver. Se voltar a faísca... Aqui está... Deixa eu ligar de volta aqui. Que eu desliguei para fazer o teste. Se ligar de volta, quer dizer... Se tiver faísca, quer dizer que... Era um alarme. Certo? Vamos por aqui. Lá vai. Nada. Não pego, não pego, não pego. Não pego. Porém, podemos... Teste agora da faísca com o fio. É, vamos... Vamos ver, vamos ver. Nada. Nada, nada, nada. Esse nada. Vamos ver o outro. Negativo, né? Esse é o negativo. Que pulsa. Checa esses... Negativos também. Opa. Aqui deu uma faísca, pessoal. Aqui, por incrível que pareça... Eu vi uma faísca. Uma pequena faísca. Até me animou. Vamos ver outras coisas. Tirei, ó. Esse módulo aqui, ó. Eu não gostei de uma coisa. Molhado, ó. Bem molhado. Não sei se jogaram limpa-contato nele. O que que foi, mas não gostei disso aqui, não. Vamos ver uma forma de secar ele. Eu acabei de ver aqui no diagrama. Eu vou ter que traduzir esse diagrama. Tem um monte de... Tem um monte de coisa legal nele. Tem tudo da moto, basicamente. Só que o meu inglês é aquele inglês bem bom. E aí tem um módulo de ignição que ele pede para fechar um curto de dois bordes lá. Eu imagino que ele esteja aqui. Então, eu vou... Estou fazendo tudo, gravando e fazendo. Então, eu não sei qual é o problema da moto. Não é um problema colocado. Não sei se eu vou conseguir resolver hoje. Mas eu vou gravando e fazendo para mostrar para vocês. Eu não achei ainda onde que é a base de fusível dela. E ele também não sabe onde que é. Mas se esse módulo estiver aqui, a gente já testa o módulo que eu imagino que seja o seguinte. Eu achei que era esse. Se bem que esse aqui pode ser que seja o CDI. Está molhado. Sequei ele. Vou até pôr ele de volta. Eu não tenho limpa contato aqui. O ideal é passar. Mas... Na próxima passo... Isso aqui tem que ser melhor protegido. Ele quer cortar aqui. Acho que eu vou fazer uma chapa para proteger isso de pegar água. É a moto antiga. É a moto rústica. Mas tem muita coisa que não dá para levar de qualquer jeito. Senão, dá trabalho para o outro. Bom, então eu imagino que esteja aqui. Esse aqui eu já tirei uma vez. Isso aqui. Não achei nada. Como é esse? Vamos ver. Vamos ver. Pelo menos a caixa de inclusivo achamos. Eu acho que eu tenho que desmontar mais coisa. Tem mais coisa aqui, pessoal. Mas o módulo de ignição não achou. Vamos fazer um negócio que eu não fiz ainda. E no dia que a gente deu o rolê, porque a gente foi dar um rolê e ele ficou... Não teve como ir, porque a moto não ligava. Falei, cara, vê os fusíveis. Às vezes é fusível. Ele não sabia nem onde ficava a base de fusível da moto dele. Então, zero. Aparentemente todos os pontos. Eu acho que vai ser esse módulo mesmo. Opa! Opa, opa, opa! Não tem como saber onde que é. Mas temos um fusível queimado. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Deixa eu ver se eu tenho um fusível. Senão eu vou trocar o do farol. Como que eu vou... Ah, vamos achar qual que é o do farol. É tudo de 15. É tudo de 15. Então, eu vou descartar. Vou tirar o do farol. Opa! O primeiro. Bingo! Vou tirar o do farol. Opa, de volta. E vamos ver se tem faíscas. Não. Não tem faísca. Sem sucesso. Podia ser esse não, Prodano. Vamos ter que achar onde é esse módulo. Deixa eu ver se tem um fusível que dá para repor ele. Fusível sem sucesso. Eu vou tirar o tanque agora. E vou ver se está por essa parte aqui. Esse módulo. Tem os joguinhos de chave Allen. Certo. Então... Opa! Tem os joguinhos de chave? Vamos lá. 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 No curso de elétrica Eu fiz de carro De avião Eles sempre orientam você tirar o negativo E é o que eu vou fazer Porque você tira o negativo Você já desreferencia O negativo Do quadro da moto E não é nesse caso Mas no caso de você Ter um carro com Carro, moto Com módulos, coisa salva Coisa gravada Ele não, em muitos dos casos Ele não perde Esses registros, essas configurações É o que nos passaram E aí claro tem um Procedimento Para trocar Se não quiser perder de forma alguma Para trocar da bateria nova para a velha Você faz uma ligação E aí desliga uma Liga a outra Sem Sem Depois O tanto aqui Que ele vai querer Eu vou apertar ele aqui Eu vou apertar ele aqui Ah, você acha que você vai né Você acha que você vai Não, você vai ficar E onde eu quero que você fique Aí perfeito Tirei o negativo Agora eu posso trambanear tranquilamente Eu vou primeiro ligar Um por vez Outra coisa que eu vou fazer Como Vou pôr as velas só Enroscadas com a mão Porque Eu fico Cismado de Por Força do destino Ou Um imã gigantesco Caiu uma porquinha lá dentro Aí Acaba a brincadeira Aí acaba a brincadeira Então quer dizer Às vezes você está resolvendo Um problema simples Um problema que você já achou Que que é o defeito E aí Você tem um problema Gigantesco Então isso Não é legal Outra coisa que não é legal É esse troço pendurado aqui Então eu vou Pegar o parafuso dele E vou pôr aqui Porque senão daqui a pouco Teremos problemas No painel Também Aí você vai entrar em cima Aí você vai Vai ficar do jeito que eu quero Pronto Eliminamos dois riscos Aí Agora Vamos A um problema Real Da esse Da aqui você E aí Mais um pouquinho Daria para emendar ele mesmo Tudo jeito Não é melhor É melhor Eu ia fazer uma emenda Só com o cobre E estanhar tudo E passar um Um termo retrato Só que eu vou fazer a emenda Com o fio Porque fica Mais protegido Preciso investir No aplicate decapador Em algumas ferramentas Apesar da minha área ser A elétrica Eu não tenho Vai Um fio Com uma capa melhor Deixa eu passar Um pouquinho Vamos lá Vou pegar o pé Pôr ele bem lá dentro Para ele não recolher Na hora que eu for Estanhar Bonita Você dá aquela beleza De merda Nos mesmos Padrões De cores O que que foi? O que que foi? Você vai derrubar a câmera Você vai derrubar a câmera Capritona Não, não, não Succede Depois 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 Não 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 está na hora De seu almoço Ainda não Não está na hora De seu almoço Perfeito Agora vou ligar O termo retrato Para o ferro de soldado Vamos estranhar Isso aqui Fiz uma aqui Tá Vou estanhar Aí eu puxo o termo retrato E a outra aqui E será dessa mesma forma Em todos Esse aqui está amassadinho Não sei se ele chegou a partir Eu vou Depois eu posso ligar a moto E vir mexendo eles Ver se dá algum corte Algo do tipo Se para a luz Se para a lanterna E coisas Assim Bora lá Não vou ficar filmando Todos os cabos Porque acho que ficaria um vídeo Já deve estar longo Não muito legal Mas assim que eu Finalizar Eu mostro para vocês Como ficou Ih, está dando treta lá Está dando treta lá dentro Outra dica Aqui pessoal Esse aqui Ficou bem curtinho Esse é o segundo Que eu estou emendando E aí Eu teria que cortar mais Para fazer duas emendas Porém Os cabos que eu tenho Esse aqui é um mais grosso Eu não tenho nenhum cabo Desse mais grosso O que eu fiz Eu fiz eles entrarem Um dentro do outro E depois peguei um fiozinho De cobre E juntei eles Agora eu vou estanhar E vou puxar o termo restrático Vai ficar Perfeito Bora lá Eu já almoço Dei uma analisada Já fiz uns testes aqui Vou fazer de novo Aparentemente O que aconteceu Esses dois partiram Fechou curto E pretejou Esse daqui Só amassou a capa Eu fiz uns testes aqui Só amassou a capa Vou deixar aberto E vou mexer Enquanto tiver ela ligada E O de baixo lá também Só amassou Não chegou nem a partir Nem um fiozinho de cobre Então Aparentemente Esses dois aqui Eu vou isolar aqui Com fita Depois eu vou lá na área Vou buscar minha linha E minha agulha Para costurar isso aqui De volta Porque isso pode entrar água Então eu vou dar um jeito De fechar bem Passar uma Uma fita aqui Depois Mas eu vou tentar Costurar primeiro E Vamos pôr ela Para funcionar agora Vou montar as coisas aqui Montar o tanque Na verdade só Apertar as velas E E é isso aí Bom turma Eu refiz o daqui Depois eu vou ver Se ele tem um Acho que ele comprou Aquela fita Fita Chicote elétrico Para enrolar aqui Ou Enrola o fita isolante mesmo O daqui também É feito Tá Aquele ali Eu só pus uma fitinha Porque ele deu um machucadinho Bem de leve Não tem mais Nenhum outro decapado Então Não vai ter problema E Vamos ligar ela agora Apertar as velas Certo Vamos apertar Essa vela Esta E esta E esta Vamos pôr o tanque Eu vou ver se eu tenho um parafuso aí Eu devo ter na minha sucata Mas desse tamanho Eu acho que vai ter que comprar O parafuso de volta aí Para isso não acontecer De novo Deixa eu dar um Abrir um pouco Aí Vai ficar melhor Defeitos colocados Os piores que tem O que é? Que é? Que é? Isso é? Isso é? Vamos puxar o afogador Não sei como é o esquema disso Acho que esse tinha que estar preso de alguma forma E vamos ver Chegou É pessoal A primeira etapa Concluída Funcionou Agora Vou dar um outro tratinho Refazer melhor essa elétrica Quer dizer, a elétrica está boa Ele colocou defeito Vou costurar ali Pôr bem fechadinho Juntar legal Isolar para não entrar água E é isso aí Depois vamos cortar ali Ali na parte de trás E tem outros trabalhinhos para fazer nela Que vamos fazendo aos poucos Mais um vídeo de hoje Um abraço E até mais Fui Tchau Tchau Tchau